A Warner divulgou um trailer de um incrível anime de Batman. Já deu uma olhada? Não, se liga que eu vou falar dele agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje estou trazendo uma novidade que a Warner acabou de soltar sobre um anime novo de Batman, Batman Ninja. Mas antes de eu falar, é claro, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like e ajuda o canal. Então vamos lá, a Warner soltou um trailer com uma animação incrível de um anime do Batman, chamado Batman Ninja. Nele, todos os heróis de Gotham e os vilões são transportados para a era feudal do Japão. No trailer podemos ver Batman, Robin, Asa Noturna, Gorilla Grodd, Coringa como possivelmente o vilão. Possivelmente não, vai ser o vilão, o Coringa é o maior vilão do Batman. E já no trailer ele já dá ali os spoilers, quem que vai ser o vilão, que vai ser o Coringa. Terá um exército de Gotham todo no Japão. Uma coisa interessante, Batman será um ninja e o Goringa parece caracterizado como um samurai. Não é de se estranhar porque os samurais naquela época usavam aquelas máscaras Oni, aquelas máscaras de demônio para assustar as pessoas. E o Coringa já tem aquela cara feia dele que ele consegue assustar todo mundo sem máscara. Então possivelmente, isso é uma teoria minha, que o Coringa vai cair lá com aquela cara feia dele, vai conquistar a empatia de algum senhor feudal, de algum daimyo. E quando eu falo simpatia, vocês sabem qual simpatia que é. Provavelmente ele é ardiloso, ele vai matar alguém, vai usar um gás do riso, vai se mostrar poderoso. E o senhor feudal vai recrutar ele como samurai. E com isso possivelmente o Coringa ganha um exército para combater o Batman, seu maior inimigo. Que por sua vez vai ser um ninja, que combina perfeitamente com o Batman. Que é um detetive das sombras, sempre no escuro, sempre se esgueirando. Suas habilidades combinam perfeitamente com os ninjas. Então talvez ele entre para algum clã de ninja e ele consiga apoio de algum ninja que queira derrubar esse senhor feudal. Ele já vai aproveitar a deixa para combater o Coringa, que provavelmente vai estar aliado ao exército desse senhor feudal. Uma coisa que me chamou a atenção nessa animação, nesse trailer, foi a ação frenética. A ação está frenética no anime. Podemos esperar uma animação de qualidade, porque quem está produzindo e dirigindo são os mesmos diretores e produtores de Jojo Bizarres Adventure. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. É, galera de Jojo, uma galera de peso que vai estar produzindo o anime de Batman. Já tem alguns animes de super-heróis, já dê um confere, mas é uma coisa bem genérica. Provavelmente não são pessoas que desenham, que já fazem mangá ou anime, que fizeram aqueles desenhos. Você vê que é uma coisa bem genérica, provavelmente alguém que tem um estilo de arte, de comic mesmo, tentou imitar o estilo de anime. Então você vê, no Netflix tem alguns animes mesmo, de Vingadores. Você vê que é uma coisa bem genérica, bem ruim. Agora, esse de Batman eu fiquei bem intrigado, achei bem interessante. Pela arte, pela ação frenética, que está bem bonito e está bem legal. E esse, com certeza, eu vou conferir, claro. Como fã de anime, fã de comic, quem não é fã do Batman, você tem que ficar ligado e assistir também. Então eu vou deixar aí na descrição o link do trailer. Se vocês querem ver, está aí na descrição. Clique em, dê um confere no trailer se você ainda não viu. Mas eu acredito que vai ser muito bom. Quem sabe não teremos mais heróis. Então vai ser incrível, achei muito legal a forma como colocaram ali o Batman Coringa nessa versão anime. Ficou muito bom essa adaptação. Tomara que façam de mais heróis nesse mesmo nível de arte. Vamos ver se a história é boa. Mas a arte já está compensando para assistir esse anime, esse filme que vai sair pela Warner. É interessante ver como combina, como esses heróis que acabam combinando com o estilo de anime mangá. Que é uma versão muito mais rápida, muito mais de ação e muito mais dinâmica. Então, fiquem ligados aí. Quando tiver mais novidades sobre as histórias, eu vou estar fazendo mais um vídeo para vocês. E vocês, acharam o que? Vão assistir? Gostaram da animação? Deixem nos comentários aí para a gente trocar uma ideia. Fiquem ligados, se tiver mais novidades, eu vou estar trazendo aqui no canal. Então até a próxima, valeu por assistir e fui! Tchau, tchau!